Olha só, o mês de janeiro agora é dedicado aos cuidados com a mente. Durante a pandemia, essa atenção é mais do que necessária, já que o novo coronavírus contribui para o aumento de casos de depressão e também de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, o que equivale a 5,8% de toda a população. Durante a pandemia, falar sobre a saúde mental tornou-se uma tarefa diária para todo mundo. Pensando neste cenário, uma empresa de RH de Blumenau começou a oferecer atendimento psicológico para os funcionários. A principal queixa realmente é problemas de relacionamento, e a gente percebe que isso acaba afetando diretamente no dia a dia do trabalho. Uma ansiedade, um medo acima do normal, que piorou muito com a questão da pandemia. Insegurança? Será que eu vou perder meu trabalho? O atendimento funciona online e é sem custo para os colaboradores das empresas parceiras. A Graciele, que é acadêmica de psicologia, foi uma das pacientes do projeto. Eu me sentia muito ansiosa ao sair de casa, ao vir trabalhar, então eu tinha algumas crises de ansiedade e a psicoterapia me ajudou a passar por essa fase. O medo do futuro foi uma das principais queixas dos pacientes no Hospital Santa Isabel. No início era o medo e o receio de a gente não saber o que estávamos enfrentando. Conforme a pandemia foi decorrendo, as coisas foram acontecendo, a imprevisibilidade ficou muito grande. Segundo a psicóloga, falar sobre os sentimentos é o primeiro passo para buscar a ajuda. Todo mundo tem um barquinho de emoções individual, mas é uma grande emoção coletiva. Então, dividir, compartilhar os sentimentos e buscar compreender o que a gente está sentindo é uma grande valia.